Olá pessoal, tudo bom? Eu espero que sim! Então pessoal, pra quem não me conhece, eu sou a Joelma do canal Joangel Almeida E hoje eu vou começar mais um vídeo de divulgação de canais E pessoal, eu estou um pouquinho meio que afastada, acho que eu estou uns 3 ou 4 dias, não lembro muito bem Sem postar vídeo, mas é porque eu estou um pouquinho meio que gripada, tá bom? Estou até sentindo falta de estar aqui conversando, mas eu vou voltar Pra meu canal não ficar parado, eu tenho algumas divulgações pra me fazer Eu quero fazer isso, eu gosto de fazer isso Eu vim divulgar canais de alguns amigos meus São poucos, porque ainda eu pedi pra as pessoas estar deixando Mas foi poucas pessoas que deixou e outras, eu quis ajudar, entendeu? Então se você quiser ter o seu canal divulgado, você vai aqui, embaixo desses vídeos de divulgação Desse aqui, porque se vai, escreve nenhum, nenhum outro, é difícil de ficar procurando Então deixa abaixo desse vídeo, pra que o seu canal seja divulgado Tipo assim, Jo, divulga meu canal ou qualquer coisa no gênero, tá ok? Aí eu vou estar divulgando o seu canal Mas gente, dodói, parada, sem gravar, mas eu fiquei tão feliz Quando esses dias eu, de repente, abri o meu computador E eu vi assim, subiu, foi pra, plim, coisinha falando Que a Karina Silva tinha postado um vídeo Gente, eu fiquei tão feliz, mas tão feliz Eu tava morrendo de saudade dela Do Gugu, tá tão lindo o Guguzinho, tá tão lindo Aquele cachinho, muito lindo, muito lindo Eu fiquei muito feliz E depois eu fiquei triste De saber que ela perdeu a mãezinha dela Porque nossa mãe é a coisa mais importante do mundo Então Amiga Que Deus te dê muita força pra você, tá bom? Eu sei quanto é duro Eu não perdi a minha mãe, mas eu perdi o meu pai Perdi as minhas sobrinhas, que eu amava muito Meu sobrinho, tudo assim Próximo um do outro Em um, quase um ano e meio Eu perdi todas essas pessoas E eu sei quanto é difícil Quanto dói Mas, ó Fiquei muito feliz que você voltou Muito feliz Tava morrendo de saudade Tá bom? Mas então, pessoal Se vocês quiserem ver a divulgação do canal Se você não conhecer nenhum desses canais Que eu vou citar aqui Gente, desculpa Tô toda embaralhando Vocês vão lá e conhecem o canal dessas pessoas E clica, se inscreva Compartilha Beijos E vamos lá Então, meninas Esse é o primeiro canal, tá? Ela O canal da minha amiga Fátima Silva Que ela fala de tudo De pele De maquiagem Cuidado com o cabelo A receita, tá? É muito bom o canal dela, tá bom? Eu vou colocar um vídeo pra vocês Estarem conhecendo o trabalho dela Então, eu gosto mais de um pouco E também Um sazão de limão Que é pra salada Ó Sazão pra salada E Um esgoto de limão E o principal Maionese Que eu gosto da relma E também Vou colocar Ó, o piquinho picar Vamos lá, tá? Vamos, gente Agora eu vou começando Opa Então, pessoal Vocês gostaram da minha amiga Fátima Silva? Se vocês gostou, pessoal Vai lá no canal dela Se inscreve Curte Compartilha os vídeos dela, tá bom? São muito bons E Eu gosto bastante do canal dela Sempre que dá Eu tô lá Às vezes eu não comento Devido à correria Mas tô lá Sempre um like eu deixo Tá ok? Vamos pro próximo O segundo canal é esse, ó Isabela Souza Essa lindinha Olha que linda que ela é Então, pessoal Ela posta o vídeo de quarta e sexta Tá? O canal dela também é muito bom Vamos mostrar um pedacinho do vídeo dela Pra vocês conferirem e conhecê-la O vídeo de hoje é um vídeo sobre maquiagem E se a maquiagem tá, meninas Gente, uma coisa sobre maquiagem Que você pode mostrar 25 tutoriais de maquiagem Eu vou conseguir fazer um delineado Um olho só Gente, eu tento fazer delineado De todos os jeitos possíveis da humanidade Gente, eu faço assim, devagarzinho Quando eu vejo a pessoa Hum, sei lá O tamanho do ar Ai, calma Eu já tô conseguindo Ai, meu olho Ai, que fofo Ai, morri É bem legal mesmo E aí, pessoal Vocês gostaram da Isabela? Se vocês gostou Vai lá no canal dela Se inscreva Curte Compartilha os vídeos dela Tá ok? É muito legal o canal dela E ela também É uma linda Um beijo da Isabela Então, pessoal O outro canal é esse aqui, ó Ser feliz tá mais barato E é muito bom esse canal, tá? É um canal onde essa linda tá fazendo uma dieta E é muito bom o canal dela É muito bom Eu tô acompanhando Às vezes eu não comento Mas eu deixo aquele like Tô sempre ali acompanhando Sempre o like E eu sempre deixo Por mais que eu esteja com uma correria total Mas o like eu deixo Tá bom? O canal dela é muito bom Mas eu vou colocar um vídeo Pra vocês terem conhecendo ela Tá? De tudo um pouquinho O Rafael tá dodóizinho Tá fazendo a lação Né, Rafael? Vou parar de tudo um pouquinho, né? Nem tudo são flores, né? Vou fazer aqui É um xarope de guaco Quem não conhece a folha de guaco Só muito conhecida aqui em São Paulo Muita gente usa xarope de guaco Vou abrir uma folhinha pra vocês verem Ó, vou fazer um xarope com guaco E gengibre Vou passar um passo a passo pra você Mas é rapidinho pro vídeo não ficar muito longo Tá bom? Uma xícara e meia de açúcar Que eu coloquei no fogo pra ir derretendo Pra fazer aquela calda Aquela calda bem quente Então pessoal Vocês gostaram dela? Eu adorei Pessoal, se vocês gostou do canal dela Dela, vai lá visitar o canal dela Se inscreva, curte e compartilha O vídeo dela, tá bom? Vocês gostaram do xarope que ela estava fazendo? Quer continuar? Quer saber a receita? Vai lá no canal dela, tá bom? Beijos, querida Não sei o seu nome, mas Beijos pra você Este é o outro canal que eu vou estar Divulgando A minha amiga Isabel Pereira Tá? O canal dela é bem, bem gostoso Bem legal Tem vídeos de tudo Vlog do dia a dia Sabe? Limpeza, receitas Vão lá pessoal no canal dela Eu vou estar abrindo um vídeo pra vocês conhecerem Tudo bem Não sei? Galante aqui Vamos bem Ficou 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 Veja Viva Ficou Ficou Foi Ficou Então, pessoal, vocês gostaram da Isabel Pereira? Se vocês gostou, vai lá no canal dela, curte, se inscreva, compartilha, tá bom? Super simpática ela e o canal dela é muito bom, muito bom. Gente, todos os canais que eu tô divulgando são muito, muito, muito bons, tá bom? Então, vamos lá dar aquela força, vou deixar todos esses canais, vou estar deixando o link aqui nas descrições do vídeo. Ufa, eu tô engasgando. Então, pessoal, esse é o outro canal, tá? Pequena Mary, o Mary, tá ok? O canal dela é muito legal também, ela tem um sotaque tão fofo que eu adoro esse sotaque. Vou mostrar um pedacinho do vídeo dela pra que vocês possam ver e conhecê-la. Hoje o meu almoço vai ser peixe, tá, gente? Então, vou fazer um vídeo aqui e vou mostrar pra vocês aí, tá bom? Ó, gente, meu almoço hoje vai ser peixe frito com feijão e arroz, tá? Bem simplesinho, mas é gostoso. E peixe foi lavado com limão, tá? Já tá ticadinho, porque meu esposo, ele é bem assim, ele não tem medo de morrer, gente. Ele falou que nem eu tenho medo de morrer. Mas ele tem medo, gente, de morrer engasgado com espinha de peixe, morrer afogado, furado de vaca, de tico, né? Vocês gostaram da pequena Mary ou Mary? Se vocês gostaram dela, vai lá no canal dela, se inscreva, curte, compartilha. Vocês viram o sotaque dela? Que bonitinho. Então, se inscreva lá no canal dela pra dar aquela força, deixa aquele like, tá bom? Beijos, pequena Mary. Então, pessoal, esse é o outro canal da minha amiga Josi Santos. E o canal dela é muito legal, é bem eclético também, tem de tudo, 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 tudo. Eu vou mostrar pra vocês um pedacinho do vídeo pra vocês conhecê-la. Eu vou mostrar pra vocês um pedacinho do vídeo. Então, pessoal, vocês gostaram da minha amiga Josi Santos? Se vocês gostaram, vão lá no canal dela, se inscreva, tá bom? Curte, compartilha o vídeo dela, tá bom? Se inscreva lá, deixa um like, isso é muito, muito importante, tá bom? Beijos, Josi. Este é o outro canal que eu quero estar divulgando. Peso do Pecado. É um canal muito bom de superação, de força, de fé. Essa pessoa, esse amigo, esse homem, é uma pessoa com muita, muita, muita sorte. Eu vou estar mostrando um pedacinho do vídeo pra vocês conhecê-lo. Aí vocês vão entender do que eu estou falando, tá ok? Mas se você quiser saber mais sobre as forças, a fé e a vontade, quanto Deus ama essa pessoa, este amigo, este amigo, vocês vão lá no canal dele, se inscrevam, compartilhem, que vocês vão gostar. E aí ele andava aqui na esquerda, né? E ele morreu, derrida, pedido ao corte e atupeirado de carro, né? E ele também, né? Sempre ele vivia, mas era um homem que trabalhava certinho, um homem trabalhador, né? Não deixava faltar nada pra vir aqui, né? A família, né? Sempre cumprindo o seu bebê, né? Mas que trabalhou ele com o Yolko. Gente, eu perdi ele com o Yolko, né? E ele também, né? Prevido a bebida ao corte dele, né? Ele colocado... Então, pessoal, vocês conheceram um pouquinho o meu amigo. Se vocês quiserem escutar e assistir a história dele de superação, vão lá no canal dele, se inscrevam, compartilhem, tá bom? Deixem um like lá pra ajudar o canal dele a crescer e crescer pra que a história dele se espalhe, que muitas e muitas pessoas, através de um vídeo, possam estar também mudando a sua vida, tá bom? Eu não sei o nome dele, mas, ó... Beijos, amigos! Que Deus te abençoe que você continue sempre superando tudo quanto é obstáculo que aparecer na sua vida. O outro canal é esse da minha amiga Bárbara Azevedo. O canal dela é muito, muito, muito bom. Tem vídeo de faça você mesmo, tirando o cuidado do cabelo, chás e outras coisas. É muito bom o canal dela. Agora, eu vou mostrar um pedacinho de um vídeo dela pra vocês conhecê-la, tá ok? Esse chá é muito delicioso, só que ele emagrece muito. Eu tava tomando esse chá porque... Simplesmente porque eu achava mesmo uma delícia. Quando eu percebi, eu já tinha emagrecido 2 quilos em um mês. Aí eu falei, meu Deus do céu! Aí eu tive que parar de tomar porque se eu continuasse tomando, eu ia sumir, porque eu já sou magra. E ele tanto emagrece como ele é ótimo pra cólicas menstruais. Ele combate e previne cólicas menstruais. Eu sempre tinha essa dor. Então, pessoal, essa é a Bárbara Azevedo. Se vocês gostou do canal dela, vai lá, curte, compartilha. Se inscreve lá no canal dela. Você viu? Ela ensinando sobre o chá de salsa. Se vocês gostou, curte lá o canal dela. Se inscreva lá pra mim, tá ok? Beijos, Bárbara!